São tantas intenções veladas, impulsos castrados pela razão Fazer a escolha apropriada, valer-se da dissimulação E agora o que fazer? Preciso impressionar Sem deixar transparecer a verdade Um espelho fundo, faça a estratégia pra se aproximar Na tentativa de ser convincente Condescendente Conveniente Articulado, modelo adequado Eu sou de plástico e você Eu sou o que eu devo ser Eu sou de plástico e você Eu sou o que eu devo ser Pra ser normal Pra ser legal Igual Eu sou de plástico e você Eu sou 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 Eu sou